Bate a bota no chão Lá em cima faz caracol, bate a bota no chão Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Bate a bota no chão, fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz caracol Rodeio paixão e viola, tô gastando assola nesse batidão A morena suspira em meus braços no firme compasso do meu coração Eu tenho que chegar o tempo, que o trem é cosquento Mas vou me dar bem Enquanto a sampa na jora Eu cutuco na espora E não tem pra ninguém Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Poeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Hoje tem chapéu na cabeça Suor e cerveja Mulher de montão Emoção Pulando no peito E de rede a solta Tá meu coração O desejo abriu a porteira Subiu a poeira Explodiu a paixão E no longo dessa potranca Este pião balança E o trem fica a mão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Bate a bota no chão Fazendo levanta pó Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Boeira sobe pro alto Lá em cima faz caracol Bate a bota no chão Amém